E aí, Paulo Nós estamos aí, pulando, hein? Tem demais! Olha só! Olha que linda! Essa pulou dentro do barco A água aqui é maravilhosa Está tudo mudado! Está tudo mudado! Isso é muito bonito! É maravilhoso! É impressionante aqui, ó! É igual! Você vai fazer isso! Isso é muito bonito! Isso é muito bom, olha! É igual aqui, é fantástico! Olha só, pessoal! Olha só! Maravilha da natureza! Maravilha da natureza! E aí, caramba! Agora, vamos! Olha só! Maravilha da natureza! Maravilha do barco! Olha só! Maravilha da natureza! Maravilha do barco! Caramba! . . . . . . . . .